Olá pessoas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho sobre a decoração pra quem gosta de coisas baratinhas, rápidas de fazer e fica super legal a ideia pra poder decorar A ideia de decoração é aqueles famosos peps crafts que a gente monta pra poder decorar é que nem funcos quem já ouviu falar, aqueles bonequinhos que tem as cabecinhas grandes então, aí eu escolhi um e aí eu vou mostrar pra vocês como é que faz, bem rapidinho, bem fácil de fazer e super baratinho vocês podem tanto fazer, se vocês tiverem impressora em casa fica mais fácil ainda se decorar e fica bem divertido o quarto bom, o que eu escolhi ó, é assim o nomezinho, pep craft o que eu escolhi foi da hora da aventura foi essa princesinha aqui eu já salvei eu já salvei aqui, ó e aí agora eu vou só botar pra imprimir a gente desmarca aqui eu vou fazer a montagem em folha de ofício mesmo mas aí vocês podem fazer em peso 40, peso 60 no que vocês acharem melhor eu já fiz uma vez de Harry aí vamos lá imprimir a gente bota em alta qualidade pra ver se fica melhor bom, já tá impresso a gente só vai precisar de uma tesoura eu peguei essa aqui porque tem algumas coisas de cortar a cola ele aqui esse aqui já dá pra gente utilizar pra outra coisa dá pra gente colar no papel no papelãozinho e botar ele em pézinho ou colocar na porta ou fazer alguma coisa com ele eu vou utilizar ele pra alguma coisa junto com esse nomezinho aqui e aí tá aqui o nosso desenho a gente vai cortar e vamos montar pronto já tô com ela aqui toda cortadinha já coloquei os bracinhos nela ela vem com uns tracinhos aqui ó que é o local de encaixe dos bracinhos aí o que a gente vai fazer a gente dobra todos os tracejados e vamos passar a cola aqui em cima certo? já cortei a outra também ó eu acho que eu vou colocar na porta do meu quarto e aí eu vou colar e vou trazer pra vocês pronto já lembrando que essa é a princesa Jujuba da hora da aventura certo? aqui tá a nossa Jujuba os bracinhos aqui o outro bracinho aqui se só que ela for vagabunda que nem a minha cuidado ó pra ela não ficar assim pode manchar o papel e aí o que você pode fazer? como eu fiz com papel sulfite óbvio que ela não vai ficar em pé mas eu vou dar um jeito dela ficar em pézinha eu acho que vou fazer um apoiozinho pra ela pra ela ficar mais durinha e ficar em pé ou então eu colo tipo um palitinho aqui embaixo uma basezinha pra ela poder ficar em pé mas aí você pode procurar outros Peppers Craft pra fazer e aí vocês podem procurar um um igual do Harry Potter porque ele fica com essa basezinha aqui ó quadradinha e aí fica mais fácil de apoiar esse aqui tem a aparência mais de um funko que é os bonequinhos que tem umas cabecinhas grandes que são esses daqui ó os funko são esses bonequinhos aqui ó e aí fica mais ou menos parecido dá uma uma pequena semelhança ó e aí tem vários funko você pode procurar tem coleção de de todos os personagens que vocês gostam eu creio né ó tem Harry Potter tem também de Game of Thrones vamos lá ó o som com o Game of Thrones bom eu tenho esse bichinho aqui ó que ele é alumínio aí ele tem esse imazinho aí quando eu não coloco uma basezinha nele eu peguei e coloquei o outro imazinho que eu tinha aqui pra ele ficar aqui enfeitadinho e aí ficou assim e aí você pode enfeitar do jeito que você quiser bom se vocês gostaram desse vídeo se inscreve no canal dá um like deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não ou se vocês querem ver mais vídeos de decorações pra quartos super baratinhos no meu quarto tem muita coisa assim que eu mesmo crio eu mesmo faço pra poder decorar meu quarto aqui eu já coloquei aquele desenhinho ó que tava lá no que veio junto também uma moldurazinha enquanto isso eu vou ficar com a minha jejuminha e aí